E aí Mas... 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Não se esqueça de ver se. Não se esqueça de ver se. Como se esqueça de ver se. Vamos para o próximo. Vamos lá. Que descoçado. O que é isso? O que é isso? Tchau. Ah, bom! Não. O que é isso? Tchau. Tchau. É só isso. Tá, então você vai precisar de Esley. Você... Amém. Aqui? Ok Você está voltando? O pai, comece bem! Maria, você era uma boa criança? Vocês são os filhos de Cimpei. Você é muito jovem. Obrigado. Obrigado. Você está trabalhando aqui, Favianna. Mariana, por favor. Eu... eu estou aqui. Ei, você ainda está no chão? Mariana, você pode fazer isso? Sim, eu entendi. Quando você perguntou, você vai voltar mais rápido. Você tem alguma coisa? Eu tenho perdido a luta. Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é o nosso irmão. Você está acostumbrado com essa pessoa. Você vai fazer uma boa comida. Você vai fazer uma comida. Vamos lá. O que é isso? Estou uma comida? É muito... Acho assim que está canta. Escope. Você quer sair daqui. Acordo. E tanto aquele carne. A carne que se torna com uma coisa que está com o que está com a comida. A Bidou-O-Dori-Beni-Cou-Sou-Yaki. É um alimento da sua casa. Aqui está o seu corpo. É que você está em casa. Você disse que você não tem uma mão. Mas você é só você? Você tem que ver que você está em casa. Eu me lembro de tudo, mas eu não tinha que fazer isso. O nome é eu, porém. É um trabalho de Luís. Glais, você tem uma coisa? Você pode me perguntar. O que é isso? 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 Não acho que não há trabalho, cara ... Numa um cliente, Maria... Numa ela é uma pessoa que diz que oек nos potes E ela é uma pessoa que vive com a conhecida e possui o caminho E você será capaz de manifestar a sua seca O que é isso? Fazer pelo cheio que eu não acabei de curtir. Obrigada! Depois de me dar um novo corpo... Você pode poder fazer uma vez em casa? Você pode ter uma vez em casa? Você pode estar no meu lugar... Eu acho que isso é muito triste Eu vou pedir para você Sim Eu vou ler mais um pouco Eu vou dormir aqui em Pabianna Então eu vou ler Bem... Esse país deve ser velado no retorno esse país, o que diz isso? Neste mundo, o que escreveu? Isto é a base de esse pensamento de conceito hoje. Um grande, ninguém que vive mais il fleu e bem seguro, não é igual que o pobreza no mundo. Porém não há confusão, não há confusão, mas não há confusão. Não há confusão, 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 não há confusão. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?